De manhã cedo essa senhora se conforma, bota a mesa, tira o fogo, lava a roupa, seca os olhos. Ah, como essa santa mão se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo irmão. Depois sorri meio sem graça e abraça aquele homem, aquele mundo que a faz assim feliz. De tardes nessa luna se namora, se enfeita, se demora, sabe, tudo não faz mal. Ah, como essa coisa é tão bonita, ser cantora, ser artista, isso tudo é muito bom. E chora tanto de prazer e de agonia, de algum dia, qualquer dia, entender de ser feliz. De madrugada essa mulher faz tanto estrago, tira a roupa, faz a calma, vira a mesa, seca o mar. Ah, como essa louca se esquece, quantos homens se enfoquece, nessa boca, nesse chão. Depois parece que acha graça e agradece ao destino, aquilo tudo, que a faz tão infeliz. É feita de sombra e tanta luz. De tanta lama e tanta cruz, que acha tudo natural. Percebido.